Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo. Gente, esse cacto lindinho, nesse tamanho, me deu essa coisinha mais linda, uma florzinha que eu até mostrei pra vocês, e depois deu essa sementinha. Olha só, esse coisinha mais bonitinho, aí eu peguei, abri, né, a vagicinha, e tirei oito, oito carocinho, não é demais? Aí eu vou, coloquei dentro do potinho, foi no dia 1º de novembro, eu até coloquei data pra ver quanto tempo ia levar pra ter alguma coisinha. Hoje é 21 de novembro, e de oito sementinhas, duas, germinou. Não sei se tá dando pra ver, tá bem pequenininho, tá meio mofando o papel, né, mas agora eu vou dar outra umedecida, olha, coloquei um pouquinho de água, esses dois pontinhos verdes são as duas coisinhas que tá nascendo, né? Por isso que é caro, porque demora demais. E esse daqui, eu já até mostrei pra vocês, aquela semente que vieram pra mim de Portugal, já tem uns dois anos que eu tinha deixado do lado, fiz metade, não deu certo, aí eu desisti, mas agora eu coloquei a outra metade pra germinar, e olha que bonitinho que tá. Eles tão aqui dentro de casa, deixei em cima do armário, e nasceu essas coisinhas. Na embalagem tava discriminado suculentas e cactos, né? Vamos ver se vai vingar, se vai nascer, o que que vai ser. Espero que seja alguma suculenta bonitona, né? Mas vai demorar. Aí eu vou repassar ela pra esse vasinho, pra esse potinho descartável, com tampa, porque eu vou deixar tampadinho por enquanto. Já fiz um substrato, coloquei o moscote, que é base coat, né? Que eu falo. Coloquei umas pedriquinhas no fundo, só pra segurar o potinho, porque ele é muito leve. E como o tempo tá meio melindroso, né? Um dia venta pra danar e derruba tudo, pode derrubar esse pote. Porque ele vai ficar lá fora, na claridade. E até que deu bastante, gente. Aí agora eu vou dar uma umedecida, pra tirar esse papel daqui de dentro, porque tá grudou, não sai, ó. Senão eu vou acabar arrancando tudo. E vou passar pra aquele potinho bem bonitinho, ó. Tirei de dentro daquele potinho de vidro. E tá aí as sementinhas, que eu vou tá replantando nesse substrato. Olha, eu vou tirar com um palitinho, e aí eu venho mostrando pra vocês, tá? Olha, até que tá grandinho, né? Alguns. Nem todos, né? Olha só que bonitinho. Olha só, gente. Deu 16... Mudinhas, vamos falar assim? 16 pontinhos. Uma amiga minha, a Rosa, falou que parece cravo verde. Olha só como ficou. Gente, aí eu raspei tudo esse... Essas sementinhas e coloquei do ladinho nesse pote. Quem sabe na Terra vai, né? Era isso. Um beijo a todos. Até o próximo vídeo. Curta, comente, compartilhe. Tchau!